A Marinha dos Estados Unidos divulgou recentemente mais vídeos de OVNIs, que são chamados por eles de drones não identificados. Um dos vídeos foi feito a partir do navio USS Ruschel, que segundo informações divulgadas anteriormente, já foi cercado por OVNIs antes. O incidente ocorreu em 2019 na costa da Califórnia e mostra OVNIs em formato triangular. Porém, na audiência sobre OVNIs que ocorreu no Congresso dos Estados Unidos recentemente, o vice-diretor de inteligência naval Scott Bray disse que a aparência triangular é, na verdade, resultado da luz, que passa pelos dispositivos de visão noturna e depois gravada por uma câmera SLR. Ou seja, segundo Scott, os objetos não seriam necessariamente triangulares. Seja como for, o fato é que são objetos que a Marinha Americana não consegue identificar. Em outro vídeo do conjunto de vídeos liberados pela Marinha, um dos marinheiros diz que Abre aspas Em outro vídeo ainda, este filmado a partir do Destroyer USS Paul Hamilton, é possível ver imagens do navio Graneleiro Bass Strait de Hong Kong, o que gerou suspeita nos militares americanos de que estes OVNIs, que eles insistentemente chamam de drones, seriam provenientes do Bass Strait e teriam o objetivo de espionar os navios da Marinha Americana. O problema desta explicação é que Hong Kong está mais próxima do lado ocidental do mundo do que da China. Além disso, os navios americanos teriam, se fosse este o caso, capacidade de destruir estes supostos drones com até certa facilidade, mas não é isso que acontece. Inclusive, houve incidentes neste mesmo ano de 2019, em que navios da Marinha Americana tentaram interceptar estes OVNIs utilizando armas justamente feitas para atacar drones, e eles simplesmente não conseguiram. Será que a melhor resposta para o fenômeno é mesmo uma tecnologia extremamente avançada usada para sobrevoar os céus americanos? De qualquer forma, é sempre importante termos mais vídeos e informações oficiais sobre o fenômeno folôngico, pois isso enriquece a casuística e ajuda a relembrar o público geral de que o fenômeno é sim real. Confira agora os vídeos liberados. Isso é a Snoopy team leader on board USS Russell em processão 3217 norte-11957 west, operando a SoCal operação. Com a course 270 tru, speed 5-9, at time 0424 Zulu. Com a visão de 4 provavelmente unidentificada drones, com a course unknown e speed unknown. Contacts are operating a range of 1,000 yards and holdings. mas não conseguem terminar, asso se néix dessas safaduras são conocentes. Continuações e registrandes se corações. 4 horas do ilegre de combustível com 4 horas que ele vive, aqui está revenir a Ler. Se torntam aágansizáOS habilitar de conquistar. Para mais que U.S.S. Russell em posição 32588 N, 11906 W, operando em SoCal Off Area, com a coragem 034 True, com 1,5 knots, com a time 0937 Zulu. We have a visual of one possible UAS com a coragem 034 True, com a coragem operando em 4,000 yards. Flashing red, green, and white solid light seen. This is U.S.S. Paul Hamilton collecting visual information. Today's date is 30 July 2019, Zulu time is 0930. We are in vicinity of 3254361 North, 11928972 West on course 270 at speed 5 knots. There are multiple UAS in vicinity of Paul Hamilton, CPA 100 feet in altitude off the bow. This is CTR2 Christensen reporting from U.S.S. Ralph Johnson operating off the coast of Southern California. At 20-22 local time on 14 July 2019, one UAS approached U.S.S. Ralph Johnson from port side and passed forward to aft. The contact came within a CPA of 4 nautical miles. The interaction to this point has been safe and professional. The U.S.S. Ralph Johnson will continue to track and report. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vira membro, se puder, clicando aí, seja membro e me siga lá no Instagram.